Buenas meus amigos e minhas amigas, estamos chegando aqui para mais um episódio do nosso quadro Causos de Baile e hoje em especial uma amiga de longa data, desde o ano de 1995, essa amizade com a minha amiga Silvia Souza ela que já foi empresária, divulgadora, chefe de cozinha, sabe fazer aquela boy especial de primeira e é conhecida em todo o meio por todos os grupos sul-brasileiros então chegando aí para contar um Causos de Baile, nossa amiga Silvia Souza Bom, falando em Causos de Baile, lembrei de alguns, se a gente for mesmo realmente falar de Causos de Baile a gente tem muitos a contar, mas tem dois assim que são, que me marcam muito eu dou risada, porque você sair para ir num baile com três amigas, com duas amigas e não conseguir chegar no baile, essa daí realmente é uma coisa que até hoje eu dou risada eu tenho uma amiga, todos nós temos uma amiga que sempre tem aquele amigo que é o bola fora da vez que dá a bola fora direto, eu tenho uma amiga, a qual também é mais ou menos a minha amiga há 25 anos que eu amo, adoro de paixão, mas pense numa pessoa, hein, da bola fora é ela se arrumamos e fomos para o baile, era uma domingueira que hora começa lá? Ih, lá eu conheço tudo começa tal hora tá, saímos, era 8 horas, ela disse que começava o baile então, saímos de Curitiba, era mais ou menos umas 7 horas da noite, né, o baile começa 8 horas, é perto tem certeza, sabe onde que é? Ih, conheço aqui, ó, com uma palma da minha mão no lugar lá meu tio morava lá perto então, tá, vamos chegamos a determinado ponto é, para a direita ou para a esquerda? ah, não, é para a direita tem certeza que é para a direita? porque detalhe, essa amiga minha nunca sabe qual que é a direita e qual que é a esquerda tá, daí, ih, ó, conheço aqui, não, não, pode ir, é para a direita então, tá, então, vambora e andamos, 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 assim, ó passava por colônias e colônias você tem certeza que aqui, ih, tá chegando, ó, conheço aqui com uma palma da minha mão você tem certeza que você conhece bem o caminho? tem, claro, vamos, então tá andamos para resumir a história era meia-noite, quase meia-noite nós não tínhamos conseguido chegar no lugar do baile ainda detalhe a entrada era para ser a esquerda e ela disse que sabia só que ela deu a indicação da direita entendeu? então, tipo assim tem certeza? tenho? pode mirar, é aqui que é nós, a gente não, a gente não aguentava mais tomando chimarrão passando pelas colônias fomos parar no meio de uma plantação de repolho um breu só tivemos que parar para fazer xixi porque nós não aguentava mais as bexicas estourando de tanto tomar chimarrão e voltamos embora sem achar o baile porque ela confundiu em vez dela falar é para a esquerda ela deu o lado direito dizendo que era a esquerda resumindo a história se perdendo não conseguimos chegar no baile mais uma vez essa amiga nossa vamos então ao baile já vamos aproveitar e já vamos viajar beleza? vamos então tá fomos pegamos aqui fomos era Antônio Carlos se eu não me engano no baile que hora começa lá? e lá começa tarde mas detalhe era feriado aqui não lá fomos embora para o baile no domingo de novo saindo daqui quando nós chegamos lá a gente só escutou a música pisamos o pé fora do carro a música era eu já vou já vou amigo acabou o baile gente se a gente for contar todas as histórias é músico caindo dentro da caixa de que estavam os bambus é músico caindo atrás do palco com gaita e tudo é músico dançando a rancheira e se espatifando no chão e assim por diante entendeu? é músico que desce para ir no banheiro e o ônibus vai embora e esquece ele e o cara tá só com uma bermuda rosa sem camisa e o cabelo desse tamanho que é um amigo meu que eu chamo ele de peru que é muito meu amigo que eu gosto dele é músico que esquece que tem dentro da casa um banheiro só e adorava tocar dentro do banheiro gaita e assim por diante são muitos causos de baile que não tem como a gente for falar tudo sem noção a gente não a gente perde a noção aliás músico que acha que tá chegando pra janta e na verdade a casa da janta não era ali porque tava cheio de gente e era um velório entendeu? então assim ó é muita coisa tá? é alguns causos de baile que a gente vai lembrando e vai tentando passar tá bom Adriano? mas que tal causos de baile? eu gostei muito se você gostou se inscreva aí no canal curta compartilhe com os amigos ative o sininho e deixe também seu recadinho aí embaixo nos comentários se você tiver um causos de baile fala pra gente que a gente vai até você e vamos contar o seu causos de baile um abraço a todos os amigos e até a semana que vem se Deus quiser valeu Tchau